Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da equipe do programa Esporte Esperança, meu nome é Ariene e este é o Renner. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma brincadeira, Escravo de Jó. Vocês conhecem? É uma brincadeira de roda, de origem africana, há muito tempo incorporada na cultura brasileira. E hoje nós vamos brincar utilizando o próprio corpo. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Para brincar, vai ser preciso você convidar uma pessoa e também fazer um quadrado grande no solo, dividido em quatro partes iguais. Os participantes deverão começar nos quadrantes formados em uma diagonal, aonde estão esses x. A brincadeira se inicia ao som da música e os participantes deverão soltar no sentido horário. Vamos lá? Os escravos de Jó jogavam cachangar, tira, põe, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Vocês podem também variar a atividade apenas murmurando a letra da música, ou então apenas mentalizando e movimentando o corpo. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber a notificação dos próximos. Tchau, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho